Vai ocorrer uma regulação do crescimento que vai mexer nessa relação fonte-dreno e eu tô fazendo o que? Eu tô aumentando a fonte porque eu tô estimulando a planta a fazer mais fotossíntese. Vai subir a atividade hormonal e vai subir a atividade enzimática. Aumentando a atividade hormonal e aumentando a atividade enzimática, essa planta vai fazer o que? Ela produz, ela faz mais fotossíntese, mais carboidrato, mais proteína e aí vai para um dreno. Que dreno? Se eu aplicar isso no período de crescimento, vai para o dreno de crescimento. Vai para a formação de novos entre nós. E essa planta vai receber um sinal. Ela vai fazer isso. Vai provocar um sinal, esses sinais metabólicos. Vai ocorrer uma percepção desses estímulos que eu tô provocando. E a planta vai alongar. Ela vai aumentar a divisão celular, o alongamento do caula, expansão e assim por diante. E eu posso também aumentar a síntese de proteínas, de carboidrato e melhorar a maturação. Dependendo do nutriente que eu tô aplicando, eu tô estimulando ela mais a produzir proteína. Produzindo proteína, vai produzir mais hormônio e cresce. E dependendo dos nutrientes que eu tô sinalizando, a época que eu tô sinalizando, eu direciono essa planta para ela mudar um pouco a rota metabólica dela e aumentar a síntese, por exemplo, em sacarose e melhorar a produção de sacarose. Se tiver uma certa restrição, um certo estresse, ela reduz a síntese hormonal, mas continua produzindo sacarose e ela vai acumular sacarose. Então, eu posso usar os nutrientes para crescimento, na temporada de crescimento. Eu falo período de chuva, a partir de outubro, eu tô aplicando os nutrientes na planta e são nutrientes diferentes, para provocar um estímulo para ela produzir proteína. Eu falo é a temporada de produção de proteína, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março, dependendo, eu já mudo o que eu vou aplicar na planta, porque eu quero que ela reduza a proteína e suba a produção de BRICS. Eu vou provocar o que os japoneses e alemães falaram sobre sinalizações. Eu vou provocar sinais, estímulos na planta, né? Sinais metabólicos, e ela vai receber esses estímulos e vai dar uma resposta para nós.